Pois é galera, Rafael e Rafael dos Cantomirinhos em Itainópolis Tamo fazendo salário pra toda a galera E... Só, só Rafael Rafael e Rafael dos Cantomirinhos em Itainópolis Itainópolis, 66 anos Venham festejar conosco, em casa, sem aglomeração Através das redes sociais da Prefeitura de Itainópolis Itainópolis, bem-sabe E pela Rádio Vale do Itaim FM Eu só te falo que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter futuro E você tem o que todo mundo quer Mas é todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando trampos Você tá ocupando espada do amor da vida dela Libera ela Tá agradando A dora do cachorro Do neném com a cara dela Libera ela Você tá roubando trampos Você tá ocupando espada do amor da vida dela Libera ela Tá agradando os manos A dora do cachorro Do neném com a cara dela Libera ela Libera ela Você pode Vai pro garrafo Durante a gente aí armou no Chico Veja ela Com a pariu Ei, gaza Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando os pés do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os pernos do cachorro, do cachorro, do neném com a hora dela Libera ela, libera ela Quero mandar alô pra toda a galera Segura no sucesso Minuto do meia hora passa a arrepender do que você faz Na hora da iva eu tenho certeza que você lembrou E foi jogando as palavras ao vento, os sentimentos vão se machucar Eu tô valendo, cê eu fico no chão, cê vai embora não se desabar E você arrumou a mala, pra ter trabalho de desarrumar Inventa a saudade que cê vai passar, que nem vá, nem vá E você arrumou a mala, só pra ter trabalho de desarrumar Eu venho da saudade que cê vai passar, que nem vá, nem vá Eu não tomei a hora, mas se arrepende do que você falou Foi na hora da raiva, foi na hora da raiva eu tenho certeza que você lembrou E foi jogando as palavras ao vento, os sentimentos vão se machucar Eu tô valendo, cê eu fico no chão, cê vai embora não se desabar E você arrumou a mala, só pra ter trabalho de desarrumar Inventa a saudade que cê vai passar, que nem vá, nem vá E você arrumou a mala, só pra ter trabalho de desarrumar Inventa a saudade que cê vai passar, que nem vá, nem vá Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Segura no sucesso Vai Eu acho que não, vai dar pra segurar dor de um coração Eu acho que não, ficou pra viver desse jeito, eu não aceito não Deixei meu cachorro de nome dourado, minha vida ligada e eu sempre amei Deixei meu cachorro de nome dourado, minha vida ligada e eu sempre amei Eu acho que não, cê vai dar pra segurar dor de um coração Eu acho que não, se for pra viver desse jeito, eu não aceito não Eu acho que não, cê vai dar pra segurar dor de um coração Eu acho que não, cê vai dar pra segurar dor de um coração Eu acho que não, cê vai dar pra segurar dor de um coração Eu acho que não, cê vai dar pra segurar dor de um coração Eu acho que não, cê vai dar pra segurar dor de um coração Eu acho que não, cê vai dar pra segurar dor de um coração Eu acho que não, cê vai dar pra segurar dor de um coração Eu acho que não, cê vai dar pra segurar dor de um coração Eu acho que não, cê vai dar pra segurar dor de um coração Eu acho que não, cê vai dar pra segurar dor de um coração Eu acho que não, cê vai dar pra segurar dor de um coração Eu sei que você não ama mais ninguém E nem quer amar, não tá com o jeito Seu coração não é mais caro, mas não acredita no amor Só me perdoa mais uma vez, amor me faz esse favor Em mim, aposta tudo em mim Eu prometo que faz feliz, eu prometo que faz feliz Ele vai sempre, aposta tudo em mim Eu prometo que faz feliz, eu prometo que faz feliz Eu sei que você não ama mais ninguém E nem quer amar, não tá com o jeito Seu coração não é mais caro, mas não acredita no amor Só me perdoa mais uma vez, amor me faz esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo que faz feliz, eu prometo que faz feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo que faz feliz, eu prometo que faz feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo que faz feliz, eu prometo que faz feliz Seu coração não é mais caro, mas não acredita no amor Faz o corpo que tem, eu posso te dar Faz o meu vergonha de ser barqueiro Eu prometo pra você que nada vai faltar Eu tenho um antigo lá no pé na serra pra dentro de morar Eu pedi seu pai, eu pedi seu pai pra me casar Menina linda, por favor, vai dar mais Não vai faltar, amor me faz, eu prometo que faz feliz Menina linda, por favor, vai dar mais Não vai faltar, amor me faz, eu prometo que faz feliz Eu não tenho um antigo lá no pé, mas o corpo que tem, eu posso te dar Eu não tenho alegria de ser barqueiro, a vergonha de ser barqueiro Menina linda, por favor, vai dar mais Eu não tenho um antigo lá no pé, mas o corpo que tem, eu posso te dar Segura o meu vergonha de ser barqueiro, a vergonha de ser barqueiro Eu sei o que eu fiz na fé, eu fiz a mãe, eu vou vim do seu pai, faz minha casada Menina linda, por favor, cala mais eu Não vai faltar o amor, eu vejo os adeus Menina linda, por favor, cala mais eu Não vai faltar o amor, eu vejo os adeus Segura no sucesso Amanhã essa noite é se você não está Caiu pelas ruas a te procurar Manda um sal no seu celular Mas você não é bom de hoje andar Será que você já está com o outro? O meu amorzinho estava no vazio Tomando cervejinha com a galera da filhinha A galera daqui só curte ferinha Tomando isso em muita caipirinha E eu, Lanata, são todas amigas Porque, meu amor, você sabe que briga Se a prisão é seu, desculpa, se você não vier Eu já estou cansado disso Não quero mais nenhum compromisso Se alguém é do seu vida Deixar a presa em casa, eu vejo uma salida Eu vejo uma salida Amanhã essa noite é se você não está Saiu pelas ruas a te procurar Manda um salida Manda um salida Manda um salida Manda um salida Mas você não é bom de hoje andar Será que besteira está com outra A uma desculpa que vai me dar Meu amorzinho, esse amor vazio Pato cervejinha, com a galera da filhinha A galera daqui só curte ferinha Tomando isso, tem muita gaipeirinha Minha mulherada, são todas amigas Porque meu amor, você só tem que brigar Sempre sou isso, o que você quer Hoje eu tô cansado disso Não quero mais nenhum compromisso Você só quer curtir a vida E deixar a minha casa feito uma fundida Feito uma fundida Itainópolis, 66 anos Venham festejar conosco, em casa Sem aglomeração Através das redes sociais Eu tenho que viajar, trabalha longe de você Eu tenho que viajar, trabalha longe de você Eu tenho que viajar, trabalha longe de você Eu vou buscar meus olhos, eu sou a minha paixão Eu sou todo seu Eu vou buscar meus sonhos, eu sou a mão de Deus E muda minha vida, lá vou eu Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar, trabalha longe de você 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 Com certeza, não é pra chorar Nada de tristeza, seu amiguinho Tudo vai dar certo, com certeza Música Música Será mais o pé que eu estou Acabalhando todas as minhas raízes Você tá de brincadeira Então é aqui o seu coutinho pó Toda quarta-feira Eu tinha que ver aqui De decepção Boa zero para minha instituição Você sentou na cara dela, eu bato em você Mas eu não vim atrapalhar essa noite de prazer Ajudar com cada dano, eu quis arraspar Toma aqui uns cinquenta reais Você sentou na cara dela, eu bato em você Mas eu não vim atrapalhar essa noite de prazer Ajudar com cada dano, eu quis arraspar Toma aqui uns cinquenta reais Ai, 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 ai Ai, 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 ai E para ajudar para aởalhar Eu queria apenas faz Toma aqui uns cinquenta reais Eu me olhei, eu me olhei Eu me olhei, eu me olhei Eu me olhei, eu me olhei Atrapalhando o casalzinho aí Eu me olhei, eu me olhei Que tá de brincadeira Não é aqui o seu futebol Toda quarta-feira Não precisa se mexer Já fiz tudo o que eu tinha que ver aqui De excepção Um a zero pra me ajudar Não sei se tô na cara dela ou bato em descer Eu me olhei, atrapalhando a noite de fazer Vai ajudar pra gravar aquele chão Toma aqui uns cinquenta reais Ai, 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 ai Vai ajudar pra gravar aquele chão Toma aqui uns cinquenta reais Agradeço muito a meu prefeito Paulo Loco Por não estar aqui fazendo a sua live hoje Valeu Rafael e Rafaela